Oi meus amores, apareci, sumi do nada e apareci do nada. Voltei aí com mais esse vlog pra vocês de viagem, a primeira viagem do Isaac pro interior e aí vou ver como vai ser a reação dele, gente. A gente fica toda empolgada pra ver, né, como é que vai ser a primeira reação dele. Aí eu vou ver como é que ele vai reagir na piscina. E aí eu queria gravar e deixar isso aqui registrado e também aparecer, né, de novo, porque eu sumi. Mas é isso, a gente soma, aparece, vai e depois volta de novo, mas não pode desistir jamais, né. Então é isso, meus amores, eu estava morrendo de saudade, como é que vocês estão? Quem chegou novo aqui, quem chegou mais pessoas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem não me segue no Instagram já, aproveita pra me seguir lá nas outras redes também, né, que aí a gente acompanha mais em tempo real, vocês podem ver as coisas que eu posto, né, em tempo real. Tá bom? Aqui eu edito e posto depois, sim. Olha o estado da mãe. Tô aqui ainda, nem lavei o cabelo, acho que nem vai dar tempo de lavar o cabelo. Apesar de que eu vou entrar na piscina mesmo, eu tinha lavado ele ontem. E, ó lá, a criança tá lá. Eu tô aqui, né, já coloquei as malas aqui, gente, ó. Já estão aqui as minhas do meu marido. Aqui tá a malinha do Jack, gente, a primeira viagem desse menino pra fora, assim, tipo, pra sair um pouco de casa, sabe? Eu tô empolgada pra ver ele na piscina, pra ver como vai ser a reação dele. Tá aqui a malinha dele já pronta. E aí eu vou levar esse... Essa almofada aqui de amamentação pra ele deitar, né? E aí tá aqui as nossas malas, tá aqui minha roupa pra eu me trocar. Aqui tem boia, tem brinquedinho pra levar. Ali tem cobertor pra gente levar também. E tá assim. Aqui tem mais coisas, ó. A mochila com a parte de higiene pessoal. Tem o creminho dele, gente, da Tô de Caixa, ó. Tô de caixinho pra bebês, né? De 0 a 3 anos. E aí tem aqui minha necessaire também, com os produtinhos de Dona Biang, pra levar, né? Pra usar. E é isso. Vamos pra... O banho. Agora eu vou comer uma coisinha antes de ir. Tomar um banho rápido. Eu acho que eu não vou levar o cabelo, porque eu vou entrar na piscina. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês gostem de acompanhar esse vlog, né? Em família, nesse sítio. E vou levar vocês com a gente. Espero que vocês sintam em casa, sintam viajando com a gente também. Como é que tá essa empolgação pra sua primeira viagem pro interior? Vamos pro sítio? Vamos? Você vai gostar. Você vai amar, gente. Olha o tamanho desse garoto. A última vez que ele apareceu aqui, eu acho que ele tinha... Nem sei quantos meses. Agora ele tem dez meses. Olha o tamanho. E a gente vai o quê? Pra primeira viagem do Isaac. Vamos sair daqui e vamos pro interior de São Paulo, né, mãe? Passear um pouquinho. Entrar na piscina, né? É, meu. Eita, que bonitidade, mãe. Eita, que bonitidade, mãe. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto